No esplendor das águas azul turquesa e das paisagens deslumbrantes, um seleto grupo de celebridades encontrou seu santuário pessoal em ilhas privadas espalhadas pelo mundo. Vamos descobrir estes refúgios de luxo, onde a privacidade é tão vasta como o oceano que os rodeia. A supermodelo Naomi Campbell ganhou uma ilha na isla-plaiha de Cleópatra, um presente de seu namorado bilionário, Vlad Doronin, localizado no idílico golfo de Gökova, na Turquia. Leonardo DiCaprio, um defensor do ambiente, é dono de uma ilha perto de Belize que se tornará um eco-resort, apesar de alguma controvérsia. A diva pop Celine Dion é dona do Il Gagnon, um retiro privado no coração do Canadá adornado com uma propriedade de inspiração francesa. George e Amal Clooney encontraram seu pedaço de paraíso em uma ilha de quatro acres no rio Tamiza, em Londres, uma mistura de história e modernidade. Johnny Depp escolheu as Bahamas como sua ilha. Little Hall's Pond Cay, onde a brisa do mar complementa a vista da sua bela casa. Lindsay Lohan planeja transformar sua ilha em Dubai, em um spa de luxo. Robin Williams possuía uma propriedade em Pender Harbor, um refúgio na Colúmbia Britânica. Julia Roberts criou um retiro privado e tranquilo nas Bahamas. Mel Gibson é o guardião da Ilha Mago, um vasto oásis no Pacífico Sul. Oprah Winfrey escolheu um pedaço enorme do Havaí para chamar de seu. Rick Martin adquiriu um Éden brasileiro no arquipélago de Angra dos Reis. Tim McGraw e Faith Hill tinham uma ilha particular chamada Angels Island, nas Bahamas. Lenny Kravitz transformou a sua ilha nas Bahamas num retiro idílico com toques artísticos. Diana Ross, após uma visita ao Taiti, comprou sua própria ilha particular. Steven Spielberg possui duas ilhas no arquipélago da Madeira. Tyler Perry escolheu as Bahamas para sua ilha particular, White Cay Bay. David Copperfield criou as Copperfield Bay Islands, um oásis disponível para aluguel. Nicholas Cage e Eddie Murphy também escolheram as Bahamas como suas ilhas particulares, buscando um refúgio longe dos holofotes. Bear Grylls, o aventureiro, é dono da St. Tudwell's Island West, no país de Gales. Jay-Z e Beyoncé têm duas ilhas, uma na Flórida e outra nas Bahamas. Shakira e Roger Waters uniram forças para adquirir Bonds-Kay nas Bahamas, planejando criar um refúgio para artistas. Larry Ellison está transformando Lanai em uma comunidade sustentável. Richard Branson oferece Necker Island para alugar. Gene Hackman já foi dono da Pacifica Fawn Island. Aristóteles Onassis, o magnata grego, iniciou a tendência de comprar ilhas privadas com escórpios. Marlon Brando, apaixonado pela natureza, transformou Tetiaroa num resort de luxo ecologicamente correto.